Olá galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Granny 2 Natalino. Olha, já mudou tudo. As paredes estão com um enfeite de arbustos, de pinheiros. E a porta tá com o Papai Noel. Olha como é que tá o chão. O chão tá com enfeites verdes, né? Vamos abrir aqui. Olha, até a armadilha de espinhos mudou. Olha, tá azul. Vamos olhar como é o barco. Eu quero ver como é que é o barco dos véios. Eu também quero muito ver como é que é os véios, né? Será que essa Granny muda? Ela virou o Papai Noel? Eu não sei. Olha, a água tá mudada. O barco tá vermelho. Tá tudo muito bonito. Vamos fugir dessa casa, olha. Aqui já tem a crowbar, né? Pra gente abrir lá em cima. Eu não estou afim hoje de morrer por esses véios, né? Então vamos lá. Cuidado pra não dar de cara com eles, né? Vamos orar pra não dar de cara com esses véios malvados. Ah não, véio. Ai gente, véio, 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 véio. Véio não, véio. Meu Deus, vocês viram a roupa do véio? Ele tá vermelho, né? Tá parecendo o Papai Noel. Vamos pecar aqui atrás das caixas, né? Eu acho que ele já foi embora. Agora só falta aqui dar de cara com essa véia, né? Só falta isso. Tá, cadê ele? Tá subindo ali com o bug do jogo. O jogo ainda bem que o jogo é bugado, né? Graças a Deus a gente consegue ver ele subindo a escada. Ah, arma de choque. Meu Deus, vou dar uma chocada nos véios. Vem, véios. Ó a Granny vindo. Ah, ela tá a mamãe Noel, né? Vamos, toma, toma. A Granny está eletrocutada. Cai aí, cai aí. Vai vir o véio, né? Pra salvar ela, né? Quando ela cai, o véio vem pra salvar. Estou indo, meu amor. Eu vou te salvar. Cadê ele? Vem, véio. Desce logo de uma vez. Eu já tô sem paciência. Ele tá como? Ele tá com a cara escura, né? Cês tão vendo? Não entendi muito bem, não. Pronto, derrubei aqui ele. Eles tão vermelho. Gostei bastante. Eu já joguei a Granny Mamãe Noel, capítulo 1. Olha, aqui tem aquela fechadura que a gente usa pra trancar eles, né? Será que hoje eu fujo? Eu não sei. Olha como é que tá aqui em cima. Aqui em cima tá muito bonito. Essa parte aqui tá azul. Olha como é que tá o piso. Olha aqui, tem a Mamãe Noel e o Papai Noel. Christmas, Natal, né? Vamos olhar como é que é aqui dentro. Ah, tá tudo muito bonito, muito lindo. Até a porta tá com enfeite. Nossa, tá tudo muito vermelho, né? Eu vou ficar maluco aqui. Eu vou ficar zonzo. Tanto vermelho. Tanto vermelho de Natal, olha. O quadro aqui do Papai Noel. O Papai Noel está em todas as paredes da casa. Cês tão vendo? Aqui é o quê? O que é que temos aqui? Aqui nós temos um Papai Noel de óculos, né? A porta com o Papai Noel. O banheiro tá muito da hora. Gostei bastante. Vixe, Maria. Não tem aquele quintal não nessa atualização. Eu acho que essa atualização é antiga, né? Bem antiga. Então não tem aquele quarto lá do menino. É, véia. É dois de uma vez. Assim não dá, né, galera? Assim não dá. Assim não dá. Ah, o segundo anda tá azulzinho, né? Tá com enfeites natalinos azuis. Gostei. Vamos olhar o micro-ondas. Olha. No micro-ondas, até os itens que a gente pega são personalizados. Muito legal esse mod. Muito mesmo. Tá muito, muito. Eu acho que tá até melhor do que o outro mod, né? O da Granny Capítulo 1. Aqui tem a Mamãe Noel, a Vovó, né? E o Vovô e o Papai Noel. Uh, ali tem o alicate, né? Boa. Aqui tá trancado, né? Só com a chave. Depois eu vou buscar a chave dele. Aqui tá verde, né? Com os pinheiros no piso. Vamos pular aqui pro quarto. O quarto tá com umas árvores. Eu gostei também. Olha como é que tá bonito o quarto. Tá com umas árvores. Tá com um azul bem forte. Meu Deus. Eu tô com medo. Tá. Vamos pegar aqui então a Stangam. E vamos pegar aqui a munição. E vamos matar eles mais uma vez. Agora vai ficar aí chocada. Hum. Ah, eu acho... Ela acha tão bonita essa Granny Mamãe Noel. Eu acho ela tão fofinha. Eu não acho ela assustadora, não. Esse Granny Pat tá muito esquisito. Eu achei ele muito estranho. Pra cima. Pra gente abrir a porta aqui da segurança, né? Vamos abrir aqui a porta. Abrir. Olha, até as câmeras mudaram. As câmeras tão... Oxi. Olha como é que tão as câmeras. Elas tão com os enfeites. Aqui não tem absolutamente nada. Vamos olhar como é que é o sótão, né? Será que dá pra olhar o helicóptero? Olha, aqui tá com um enfeitezinho de pinheiros, né? Gostei bastante. Hum. Como é que será que é o vampiro da Islendrina, hein? Será que ele é de outra cor? Porque eles ficam atrapalhando a gente. O pior é que são dois velhos. Ai, meu Deus. Que ali é a munição. Pega a munição. Ai, meu Deus. Fiquei com medo. Vamos pro abraço. Olha, ele tá vindo. Ele tá vindo. Toma. Tem mais alguma coisa pra gente? Olha, eu acho que eu vou fugir da casa, né? Eu quero muito fugir. Vamos apertar o botão ali. Apertei. E vamos buscar o alicate que tá lá dentro daquela passagem secreta. Tomar cuidado pra não dar cara como eles. Vem, amigo alicate. Eu preciso de você pra duas coisas importantíssimas. Então vamos lá me ajudar. Oh, eu acho que eles já tão na casa, hein? Eu acho que eles já tão soltos. Então vamos tomar cuidado. Eu vou primeiro aqui em cima no sótão, tá? Depois eu desligar a energia ali embaixo. Vamos lá. Vampiro. Tira esse. Tira esse. Ah, o vampiro é igual. Eu pensei que o vampiro ia mudar alguma coisa. Mas ele está a mesma coisa de sempre, né? Meu povo. A mesma coisa. Eu vou dropar aqui, olha. E vou buscar a minha arminha, né? Minha arminha de matar. Pegar a arma. E agora eu vou pegar a munição. Pegar a muniçãozinha. Vou dropar o alicate aqui embaixo, né? Que depois já fica tudo lá embaixo pra gente. E não precisamos subir aqui em cima. E eu vou fazer uma coisa muito louca. Já que a veia tá aqui, eu vou pular pra cá, olha. Vamos pular. Ai, meu Deus. Veio e veio juntos. Veio e veio juntos. Atire na veia. Atirei. Vai embora, Lucas. O veio. Ah, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eles me cercaram na mesa. Não tinha como eu correr. É muito triste. Vou chorar. Eu morri. Não era pra ter acontecido isso. Eu fui dar uma de Lucas maluco, né? Pulei sem nem pensar. E aí a veia e o veia me cercaram, né? Eu vou fazer uma loucura. Será se o povo, ele é... Ele é diferente. Vamos pular aqui na água. E vamos ver se o povo vai mudar, né? Vamos ver. Não. O povo é a mesma bosta de sempre, né? Eu não tô acreditando nisso, não. Que eu desperdicei uma vida pra morrer pra um povo que nem mudou. Um povo que nem é personalizado. Eles mudam os veios, mudam a veia, mudam a casa, mudam item. Mas não mudam os monstros, né? Não mudam os pets e nem mudam o vampiro. Vai, Lucas. Prende eles. Coloca o negócio. Consegui. Fiquem presos, veios. E agora vamos subir aqui e explorar a casa, né? O que foi que eu ainda não fiz? A energia, né? Eu tenho que cortar esta bendita energia. Então vamos lá abrir aqui a portita. Pegar aqui o alicate. E vamos cortar a energia daqui do quadro, né? Derrubar aqui. Ai, corta esse negócio logo de uma vez, Lucas. Olha, o trinco. Coloquei. Eles já saíram? Não sei. A avaiota já saiu. Vamos buscar aqui o nosso pé de cabra. Eu tinha me esquecido completamente desse bagulho, entendeu? Eu o dia todo ali procurando. Agora que eu me lembrei. Seu, né? Vamos então subir. Bora, 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 bora. Sem tempo. E um Feliz Natal pra vocês, né, gente? Vamos tirar aqui as madeiras. Já é Natal, né? Quer dizer... Hoje, né? Dia 25 é Natal. Então vamos lá. E vamos pegar aqui o cadeado. E vamos abrir a porta. Eu acho que só falta isso. Não é possível que tenha mais coisa naquela porta, né? Aí rápido, rápido. Que os velhos já estão subindo. Os velhos já estão subindo, Lucas. Vai, 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 velho. Vai, velho, velho. Tira o cadeado, Lucas. Vai, vai! Pronto, consegui. Ai, meu Deus do céu. Meu coração tá batendo a mil. E conseguimos fugir dos velhos natalinos. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa aquele like poderoso pra ajudar o canal. Se inscreve, ativa o sininho. E um Feliz Natal. Olha isso, olha isso. Que bizarro esses velhos malvados. Consegui fugir. E espero que tenham gostado. Um ótimo dia pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.